E hoje aqui no canal eu trago uma grata surpresa da Avon em 2020. Uma fragrância elegante, sofisticada, séria e a marca utilizando a primeira vez a nota de oud em seus perfumes. Quer saber mais? Então já sabe! Deixe seu like e vem comigo! Fala galera! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Henrique Lima. E antes de começar o vídeo, para não perder o costume, já quero convidar vocês que gostam desse estilo de conteúdo direto e objetivo, sem enrolação, já se inscreve. Ative as notificações clicando no sino aqui embaixo e aperte em todos para não perder nada de novo que eu postar aqui e já deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passada no meu Instagram, é robenriquelima.oficial. Tem muitas novidades, conteúdos exclusivos e também rola sorteios por lá. O perfume da resenha de hoje é um lançamento da marca Avon. Pela primeira vez utilizando a nota de oud em seus perfumes, a Avon está inovando um pouco, está progredindo, isso que é legal, né? E eu trago para vocês o Absolute by Exclusive. Ele está classificado como desodorante colônia e família olfativa amadeirada aromático. Frasco de 50ml, uma apresentação minimalista, mas muito bonita, né? Parece frasco de nicho, né? Essa tampa meio dourada, fosca. Borrifador dourado. Ó, o jato. Excelente, cara. Que saída gostosa, deliciosa, bem diferente mesmo. Deixa eu mostrar aqui de perto. Vim escrito, não vai focar muito, né? Mas, ó, Absolute by Exclusive Avon. Aqui atrás não tem nada. O líquido é meio ambarado, né? Cor de bebida alcoólica, mais ou menos. Um conhaque, algo do tipo. E aqui embaixo tem algumas especificações, tá? Bonito, né? Avon não especificou muitas notas. Só tem três aqui, tá? Como limão, oud e ambar max, tá? Que é uma combinação aí, um acorde ambar max. Depois eu falo para vocês sobre isso. Olha, galera. Essa fragrância abre com a citricidade do limão. E também uma certa picância proveniente das pimentas. E também tem um lado aromático da nota de lavanda, que aparece aqui dando um conforto, deixando a fragrância bem equilibrada. Na evolução, temos aqui a estrela do perfume, que é a nota de oud. Aqui é um oud mais medicinal, mais árabe, tá? Que é um oud mais esfumaçado. Tem também uma nota de bebida alcoólica. Eu arrisco dizer um conhaque, que dá um aspecto mais licoroso, tá? Deixa uma fragrância mais marcante na evolução. Amadeirada, licorosa e esfumaçada. E na base, temos esse acorde ambar max, que é composto pela nota de ambar, cedro, patchouli e sândalo, tá? Uma base bem ambarada. Uma fragrância elegante, super séria, e mais sobra do que esse perfume aqui da Natura. Aqui temos um oud mais medicinal, é um oud mais árabe, esfumaçado. E nessa outra fragrância, um oud mais potente, em combinação aí com a canela e com a Aline, que traz uma doçura e deixa ele bem mais marcante, né? Esse perfume aqui se torna até mais versátil do que esse. É uma fragrância mais elegante, é uma fragrância sofisticada, super séria. E eu indico aí pra trajes mais formais, uma social, camiseta polo, calça jeans, sapatênis. E pro trabalho dá pra usar, mas eu acho que climatizado, você que trabalha em escritório vai cair super bem, beleza? Então, ó, casamento, né? Cair super bem, encontros também, só maneirar nas borrifadas. E em questão de performance, teve uma projeção aí moderada pra suave, por volta de uma hora, ele é mais intimista. E fixou aí em torno aí de seis horas, mais ou menos, tá? Acho que tá de bom tamanho, a Avon tá evoluindo bastante, 50 ml, show de bola. Qualquer coisa, você mete mais borrifadas aí, que tá show de bola. Mas eu acho que pro inverno, foi lançado, né, em... fora de época, porque a gente tá chegando agora no verão. Mas acho que uma ótima fragrância, a Avon tá evoluindo, beleza? Galera, se vocês quiserem conhecer fragrâncias da Avon, eu vou deixar o contato do consultor Alisson Santos, consultor Multimarcas, tá? Vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem adquirir essas fragrâncias aqui, ou outras da marca, tá? Entre em contato com ele, tá? Ele faz um preço camarada. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like pra fortalecer. E conta aí nos comentários, se você já conhece essa fragrância, o que achou, a Avon tá evoluindo ou não, né? Conta pra mim, vão trocar uma ideia. Seja membro do canal, hein? Dessa moral. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.